E aí, pessoas! Hoje nós vamos terminar a nossa série de root, pelo menos do que já foi lançado aqui no Brasil até hoje. Terminando com a nossa caixa da expansão Ribeirinhos, expansão Ribeirinhos. Só que dessa vez vamos falar dos lagartos. Então confere aí pra ver como é que a gente joga com os lagartos cultistas. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Vamos aprender aqui então como é que joga com a facção aqui dos lagartos cultistas. Tô aqui com o verso do tabuleiro, tá? E muito bem, o que vem então nesse aqui? Desculpa, bati aqui na gachinha. O que vem aqui então nessa facção? São 25 guerreiros, é uma penca de guerreiro, muito guerreiro. É guerreiro pra que te quero. É uma das facções que mais tem pecinhas de guerreiros. É ele e os gatos que tem 25. A gente vai ter aqui 15 jardins, né? 5 de cada naipe. Rato, raposa, coelho, enfim. A gente não tem marcadores, aqueles redondinhos. Mas a gente tem aqui também um outro componente que é o marcador do párea. Que aí ele tem esse marcadorzinho aqui. Esse marcadorzinho aqui. E do outro lado, o marcadorzinho de ódio, ok? Então, isso aqui a gente vai usar também. Aqui ele diz que a complexidade é alta e realmente, pra quem não conhece muito o jogo, não é uma facção interessante de tu colocar um iniciante a jogar, tá? A riqueza de carta deles é bem alta mesmo. A agressividade deles é moderada pra baixo, tá? Eu diria um pouco pra baixo. Vocês vão entender por que depois. E a habilidade de criação deles também é bem alta. Então, é uma facção bem forte, assim. A preparação deles é a F. Ou seja, de todas as facções que a gente viu até agora, essa aqui é a última facção que faz o seu setup. Mas a gente vai ver principalmente como é que funciona o setup deles com os gatos e com os passarinhos. Porque se os gatos estiverem no jogo, eles vão começar com um canto. Qualquer um dos quatro cantos do mapa. Os passarinhos começam no canto oposto. Se os dois estão no jogo, tanto os gatos quanto os passarinhos, a gente vai começar em um dos outros cantos que sobraram. Se só um dos dois estiver, a gente vai ficar no canto oposto à facção que estiver presente no jogo. Tá bom? Se nenhum dos dois estiver presente no jogo, a gente vai escolher qualquer canto pra nós. Muito bem. O que a gente vai fazer, então? A gente vai posicionar quatro guerreiros e um jardim correspondente na clareira oposta à torre da guarda, né? Ou do Ninho das Rapinas. E aí, depois, a gente posiciona um guerreiro em cada clareira adjacente. Tá bom? Então, vamos fazer esse setup aí rapidinho. Muito bem. Então, aqui a gente colocou nessa clareira mesmo, né? Já que aquela lá e aquela lá estão sendo ocupadas. Pra não ficar muito longe, pra gente ver no vídeo, pra ilustrar melhor, a gente colocou aqui pertinho da gente. E aí, essa aqui da ponta, ela começa com quatro guerreiros. Começa aqui com também uma construção desse naipe aqui, no caso, o coelho, né? Um jardim. E um em cada clareira adjacente. Adjacente são aquelas conectadas pelos caminhos, certo? E aí, o seguinte. O resto que sobrou, a gente vai deixar aqui próximo do nosso tabuleiro. E a gente virou o nosso tabuleiro, colocou aqui os jardins nas trilhas correspondentes. Então, a gente vai ter uma trilha pra cada naipe do jogo. Como a gente já tem ali um de coelho construído, esse primeiro espaço aqui fica vazio, tá? Nunca o contrário. A gente vai sempre construir da esquerda para a direita. E o marcador de párea, a gente vai colocar onde a gente quiser aqui, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou colocar no de coelho. Só porque a gente começou no de coelho, né? Não tem nenhuma regra pra isso. O jogador pode escolher qualquer um dos três, tá bem? Além disso, a gente também vai receber três cartinhas. Que por acaso, eu não separei as cartinhas pra gravar aqui. Muito bem. Então, separei aqui as cartinhas. Já coloquei ali os guerreiros num potinho, tá tudo bonitinho. As cartas eu vou deixar abertas aqui, ó. Elas não ficam abertas, mas eu vou deixar abertas aqui só pra gente ter uma mobilidade melhor aqui na explicação, ok? Muito bem. Quais são as habilidades dos lagartos, então? Vamos dar uma olhada lá em cima. Vingança. Guerreiros defensores removidos tornam-se acólitos. Ou seja, quando alguém vai batalhar contigo e vai remover o guerreiro teu. Digamos aqui que os gatinhos batalharam aqui e removeram esse guerreirinho aqui. Esse guerreirinho aqui foi removido, né? A gente vai colocar ele aqui na sessão de acólitos, ok? Ele foi derrotado enquanto os outros estavam me atacando. Se eu estiver atacando e ele for derrotado, ele não vem pra cá. Ele volta pra essa caixinha aqui, tá bom? Essa caixinha também não vem no jogo, tá? Esse aqui é extra. Ele volta pro meu pool de guerreiros. Muito bem. Então, essa aqui é a primeira questão. Ele vira meio que um mártir, né? A galera ali fica revoltada, que eles são pacíficos e tal. E aí, de repente, estão me atacando. Como assim? E aí, essa habilidade aqui faz com que a gente torne eles acólitos. Outra questão. Isso aqui não é bem uma habilidade, né? É mais uma regra pra eles. Ódio aos pássaros. O lagarto não gosta de pássaro. As cartas de pássaro não são coringas para os seus rituais. A gente vai ver ali os rituais na fase do dia, tá bom? Mas pássaro não é coringa aqui pros lagartos. E por último, peregrinos. Essa aqui habilidade é muito poderosa, muito importante pra te conseguir jogar com os lagartos, que é o seguinte. Você governa qualquer clareira onde possua um jardim. Então, aqui, por exemplo, se ele tiver um jardim, não importa se os gatinhos aqui estão cheios de gatinhos. Vamos pegar um monte lá. Vamos pegar um monte, peraí. Não importa se está cheio de gatinho aqui, quem governa aqui é os lagartos. Mesmo que eles não tenham nada, só o jardim. Quem governa é os lagartos, tá bom? Isso aqui se sobrepõe também à regra de empate das rapinas, né? Vamos voltar aqui só pra gente ver. Ok. Tá bom? Muito bem. Sabendo isso, a gente, então, vai ver como é que funciona as etapas do amanhecer, do dia e do anoitecer, então, dos lagartos. Muito bem. A primeira coisa que a gente faz no nosso turno, né? É ajustar o párea. O que é ajustar o párea? Os lagartos, eles têm uma... Como é que eu vou dizer? Uma mecânica que modifica o jogo pra todos os outros jogadores. O que é isso? Toda carta que for descartada, ó, todas as cartas gastas são posicionadas aqui, de todos os jogadores. Então, daqui a pouco o jogador foi lá, gastou uma carta lá pra fazer uma ação, em vez de ir pra um descarte, inicialmente, ela vem pra cá. Tá? E aí, a gente vai ver qual naipe que mais tem aqui. Então, a gente vai pegar todas as cartas que tem aqui, desconsiderar os pássaros e contar qual naipe que mais tem cartinhas aqui nesse baralho, né? Esse deckzinho aqui chamado de Almas Perdidas. Então, dependendo do naipe que for aqui, a gente vai mudar o párea. Se estiver empatado, mais de um naipe aqui, a gente deixa o párea onde está. E o que acontece quando a gente deixa onde está? Digamos que deu coelho ou empatou, o párea, aqui que já estava em coelho, vira ódio. Então, eles ficam revoltados mesmo, ficam revoltos. E quando o párea vira ódio, quaisquer ações de conspirações, que a gente vai ver daqui a pouquinho, custam um acólito a menos. Pra isso que os acólitos estão aqui, a gente vai gastar eles pra pagar ações que a gente só consegue fazer assim. Tá bom? Mas, muito bem. Depois que a gente ajusta o párea, a gente vai descartar todas as cartas que tiverem aqui nesse baralho, vai limpar o que está aqui. Tá bom? Então, digamos que a gente ajustou e o párea virou ódio ali mesmo. Ódio ali dentro do coelho. Depois, o que a gente faz? A gente descarta as almas perdidas, como eu acabei de falar. A gente descarta ali as cartas que tiverem ali. E a gente realiza conspirações em clareiras párias. Ou seja, a gente pode fazer essas ações aqui, cruzada, conversão, santificação, só em clareiras de coelho. E quais são essas ações? Muito bem. Vamos botar aqui mais alguns acólitos, só pra gente ilustrar melhor. Mas, no caso aqui, é como se a gente não tivesse nada. No início, a gente não começa com nenhum acólito. Mas, conforme o jogo vai rodando, pode estar cheio de coisa aqui, dependendo da agressividade dos outros jogadores. Cruzada. Eu gasto dois acólitos. Um, se estiver no párea, né? Que eu gasto um a menos. Pra fazer o quê? Eu posso batalhar em qualquer clareira de coelho ou me mover de uma clareira de coelho, tá? Pra batalhar na clareira de destino. Coelho, porque o párea é coelho. Ou seja, eu poderia, por exemplo, batalhar aqui, né? Gastaria dois acólitos normal ou um, se estiver no ódio, que é o caso. Então, eu gastaria aqui, por exemplo. E poderia ou batalhar aqui, ou mover a partir daqui e batalhar em outro lugar. Ok? Então, a primeira conspiração que é cruzada seria isso. Ok? A conversão. Conversão é interessante. Eu gasto dois acólitos. Deixa eu focar ali. Opa! Gasto dois acólitos. Ou um, se estiver no ódio, né? Porque é sempre um a menos. Pra remover um guerreiro inimigo em uma clareira párea e posicionar um guerreiro meu lá. Como assim? Então, digamos que seja aqui na de coelho ainda. Não, vamos lá pra cima. Então, digamos que seja nessa clareira aqui. Eu vou remover o guerreiro inimigo e vou colocar um guerreiro meu. Ou seja, estou convertendo aquele guerreiro ali pra minha seita, vamos dizer assim, né? Porque os lagartos, eles têm um culto ali, eles mais parecem uma seita. Eles vão comendo pelas beiradas, certo? Então, é assim que funciona a conversão. Eu vou gastando os acólitos aqui, né? E a última que eu acho até que é a mais forte, também é a mais cara, é a santificação. Que eu gasto três acólitos, ou dois no caso do ódio, para remover uma construção inimiga em uma clareira párea e posicionar lá um jardim. Só que aqui a gente tem uma questão, ó. Lembra aqui dos gatinhos? Quando eles têm aqui a torre da guarda deles, que esse aqui é um marcador que eu fiz, tá? Só pra ficar mais evidente. Aqui eu não posso posicionar nenhuma peça. Então, mesmo com a conspiração ali de santificação, eu não posso, por exemplo... Ops, esse aqui devia estar aqui. Eu não posso, por exemplo, remover esse aqui e botar um jardim ali. Porque eu não consigo... Eu posso até remover, mas eu não posso posicionar o jardim ali, porque aqui é a torre da guarda deles, tá bom? Então, digamos que eu fosse fazer isso. Onde é que eu posso fazer isso? Não tem nenhum lugar aqui. Mas digamos que os gatinhos tivessem construído aqui, ó. Vou pegar uma. Tivessem construído aqui uma serraria, por exemplo, né? No naipe de coelho, eu poderia ali gastar dois acólitos, porque está no vódio, né? Gastaria dois acólitos. Removeria esse aqui. Ganho ponto na hora que eu removo a pecinha, né? E ponho um jardimzinho meu ali do naipe correspondente. Tá bom? Então, é isso aí que a gente faz no nosso dia. Tu não precisa gastar todos os acólitos. Se tu não quiser fazer conspirações, tu não faz. Ou tu faz algumas, ou tu faz poucas. Enfim, tu faz o quanto tu quiser, tu desejar. Tu pode ir guardando acólitos para depois fazer muito mais ações, né? Fazer ações no momento chave no jogo também. Tá bom? Vamos então para o nosso dia. O que acontece aqui no dia dos lagartos, né? Esse dia dos lagartos aqui, eles lembram muito a mecânica de deck building. Eles vão montando aqui na mão deles as cartas com os naipes que eles desejam, né? Os naipes ideais para eles. No caso aqui, eu estou bem diversificado no início. O que eu vou fazer? Eu posso revelar uma quantidade qualquer de cartas na minha mão e realizar um ritual para cada uma das cartas que eu fizer. Ou seja, eu posso gastar cartas de qualquer naipe. Lembra que não vale naipe de pássaro, né? Ele não é coringa aqui nesse caso. Para construir, recrutar ou pontuar. Como funciona isso? Construir. Então, digamos que eu queira aqui construir, né? No naipe de raposa. Então, eu vou revelar essa carta. Vou botar ela aqui. Mostrar ela. Eu vou dizer que eu quero construir no naipe de raposa. Eu tenho que posicionar um jardim de raposa. Porque eu estou escolhendo aqui uma carta de raposa. E uma clareira correspondente, né? De raposa. Que eu governe. Então, o que eu preciso fazer? Digamos que eu tenha aqui, ó. Um. Dois. Dois acólitos? Não. Dois lagartos, né? Aqui eu estou governando porque eu tenho maioria. Então, eu poderia fazer essa ação de construir. Eu vou pegar aqui a primeira. Primeiro jardimzinho de raposa. E vou colocar ali naquele espacinho ali. Tá bom? Então, fiz a minha ação de construir. Lembra que eu tenho que ter a maioria, né? E tenho que gastar a carta do naipe. Gastar não. Revelar a carta do naipe correspondente à clareira que eu quero construir. Tá bom? Segunda ação. Recrutar. Eu posiciono um guerreiro numa clareira correspondente. Então, aqui, ó. Por exemplo. Eu quero posicionar um guerreiro numa clareira de rato. Lembrando que eu vou pegar o guerreiro. Eu posso botar em qualquer clareira de rato. Ele não diz que eu preciso governar. Nem nada assim. Então, eu vou, por exemplo, botar aqui. Para quem sabe futuramente construir um jardimzinho aqui. Certo? E a terceira, eu posso pontuar. O que é pontuar? Eu vou pegar e vou gastar uma carta. Então, por exemplo. Vamos pegar uma cartinha aqui do naipe. Aqui, ó. De coelho. Tá? Posso gastar uma carta de coelho. Para receber pontos de vitória do espaço vazio mais à esquerda. Na trilha dos jardins correspondentes. Aqui não é mais à esquerda. Tá? É mais à direita. Como assim? Se eu tiver esses dois aqui construídos, por exemplo. Eu vou ganhar pontuação do espaço vazio mais à direita. Ou seja, o que tiver mais para lá. Que foi construído mais recentemente. Então, aqui eu gasto. Eu descarto essa carta. Lembra que quando eu gasto agora vem para cá. E aí eu vou pontuar a pontuação que está aqui nessa coluna. No caso, dois pontinhos. Então, quanto mais eu for construindo daquele naipe, mais pontos eu consigo ganhar com essa ação. Só que, claro. Eu vou estar me desfazendo de algumas cartas. E percebam que aqui, ó. Nessa segunda coluna. Não importa qual dos naipes. Vai me ajudar a ganhar mais cartas também. Lembra desse símbolozinho aqui. Em todas as facções. Eu ganho mais cartas. Na hora que eu vou comprar cartas. Então, isso aqui é a melhor forma deles pontuarem. É assim. É gastando cartas do naipe correspondente. Não pode ser naipe de pássaro. Porque aqui não é coringa. São só aqueles três mesmo ali. Tá bom? Mas então, o que eu faço com a carta de pássaro? Simples. A carta de pássaro. Eu pego. Eu mostro ela. Eu mostrei aqui. E eu posiciono um dos meus guerreiros na sessão de acólitos. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar qualquer guerreiro que está no mapa. Guerreiros no mapa. Não guerreiros daqui. Eu vou pegar e vou sacrificá-lo. Para colocar aqui nos acólitos. Perdi aquele guerreirinho. Ele veio aqui para a sessão de acólitos. Isso aqui é uma ação que tu consegue fazer. Principalmente quando o jogo não está tão agressivo. E aí, quando não está muito agressivo. Não está sendo atacado. Tu não vai ter muitos acólitos aqui. Então, não vai ter essas ações aqui. Que o único jeito de tu batalhar. De tu colocar jardins tirando do outro. Essas ações aqui que são mais fortes. São apenas com acólitos. Então, tu quer que os outros batalhem contigo. Muito bem. Isso aí é o que a gente faz no dia. Então, eu posso revelar até todas as cartas que eu tenho na mão. Para fazer várias ações aqui presentes no meu dia. Está bem? O ano e terceiro é muito simples. Eu vou retornar as cartas reveladas para a minha mão. Vou pegar elas aqui. Que eu tinha revelado. E vai voltar para a mão. E depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar usando os jardins correspondentes ao naipe parha. Isso aqui é muito bom. Porque o seguinte. A carta que eu usei. Então, por exemplo, essa aqui. Que é um item. Eu posso, depois que eu revelei ela para fazer a ação. Ainda posso usar ela para eu criar o item. Neste caso aqui, eu teria de ter um jardim em raposa. Lembra que a gente fez um jardim em raposa ali? Então, eu vou criar essa carta. Vou ganhar a pontuação. Vou ganhar a pontuação. Descartar ela. E pegar aquele itenzinho lá. Aqui. E ele vem para cá. Ok? E eu vou marcar aquele pontinho também. Certo? Então, eles têm um poder de criação muito bom. Porque eles colocam o jardim relativamente fácil. Como eles podem só revelar as cartas. Eles vão começar a brotar no mapa ali. E aí, daqui a pouco, vão começar a botar jardim em pontos-chave. E com esses jardins já colocados, eles vão ter um poder de criação muito alto. Fora que, geralmente, as outras facções não querem batalhar com eles de modo mais inicial. Porque, quando tu batalha com eles, vai remover os guerreiros. Eles vão ter mais ações de acólitos. Então, tu fica naquele impasse quando tu está jogando contra eles. Porque, embora tu queira destruir esses jardins que incomodam pra caramba. Porque tu não consegue governar se os jardins estão aqui. Tu também não quer dar acólitos pra eles. Então, é uma facção bem forte nesse sentido. E te deixa num beco sem saída. Ou tu batalha, ou tu deixa eles crescerem. O que quase todas as facções são. Mas esse aqui é bem mais aparente. Bem mais evidente essa questão. E, por fim, a última coisa que eu faço no meu anoitecer é comprar uma carta. Mais uma pra cada ícone desses aqui revelado. Isso aqui é muito importante porque... Pode ser que tu queira construir vários jardins do mesmo naipe. O que é muito bom porque tu vai pontuar bastante. Porém, se tu fizer isso, tu não vai ter uma crescente de cartas muito alta. Só que tu pode ter só cinco cartas na mão. Então, tu vai querer comprar bastante carta. Mesmo que tu tenha que descartar até ficar com cinco. Porque tu vai querer montar a tua mão ideal de cartas. Se for comprando só uma por vez, só duas por vez. Não vai vir aquela mão boa com os naipes que tu precisa. Pra te fazer as ações exatas pra te crescer no jogo também. Ok? Muito bem. E o que acontece... O que acontece quando um dos meus jardins é destruído? Porque até então parece que os lagartos são perfeitos. Parece que é tudo uma maravilha. Só que tem um porém aqui, meus amigos. Quando um jardim é removido do mapa, quando alguém destrói um dos meus jardinzinhos de lá, eu vou botar o jardim aqui de volta e eu vou descartar uma carta aleatória da minha mão. Isso aqui parece uma coisa bem simples. Mas, eu perdendo cartas na minha mão, eu vou perder o meu poder de fazer ações. Certo? Então, além de eu perder aquele jardim ali, digamos que eu perdi esse aqui, por exemplo. Além de eu pontuar menos agora... Porque eu não vou pontuar nada, no caso. Além de eu pontuar menos, vai diminuir aqui a minha pontuação. Vai diminuir o meu controle de área, porque com o jardim eu governo. Eu também vou perder uma possível ação que eu faria no meu próximo dia. Ok? Bom, é assim que funcionam então os lagartos. Eles são uma facção bem engessada. É difícilzinho de jogar com eles mesmo, porque eles só conseguem mover no mapa, batalhar, só com os acólitos, que são ações um pouco mais fortes. Mas eles têm essa facilidade, que eles podem aparecer em qualquer lugar do mapa. Eles podem ficar colocando, brotando os carinhas em qualquer lugar. Lembra, tu não pode posicionar aqui onde tem a torre da guarda. Então, daqui a pouco isso aqui seja um lugar interessante para te depois fazer a cruzada, de mover para lá e atacar ali, tentar destruir aquilo ali. Eles são muito fortes contra os pássaros, por exemplo. Porque se tiver um jardinzinho deles, eles já governam. E se eles governam, os pássaros não conseguem construir ninhos. E daqui a pouco, se eles têm o controle aqui, o governo aqui, os pássaros não conseguiriam, por exemplo, se mover para outras clareiras, porque eles têm que governar para se mover. Todo mundo tem que governar ou de onde está saindo ou para onde está chegando. Nesse caso aqui, os passarinhos estariam bem bloqueados. Então, eles são os piores inimigos aos pássaros. Isso ficou muito temático. Porque eles são realmente, eles têm ódio aos pássaros. E é muito difícil tu jogar de pássaros contra esses carinhas aqui. Tu tem que jogar com uma estratégia bem agressiva e destruir o máximo que tu puder dos jardins dos lagartos. Então, acho que é isso aí de regras. É bem tranquilo, bem simples. É uma facção bem forte, um pouco engessada de jogar no começo, mas tem uma crescente, um potencial também muito poderoso. Então, vamos aqui para as nossas considerações finais sobre os lagartos cultistas. Muito bem, pessoas. Então, esses aí são... Estes foram os nossos amigos lagartos. Às vezes, não tão amigos assim. Quais seriam as minhas dicas para jogar de lagartos? Jogando com essa facção. É interessante tu montar e te posicionar em locais-chave. Para, por exemplo, diminuir a rota de madeira dos gatos. Então, os gatos não conseguirem levar madeira para determinado ponto para construir mais longe, porque daí tu vai começar a botar jardins ali, vai começar a atrapalhar essa rota de mercantil deles. Jogando contra as rapinas, como eu já tinha falado, tu pode ali bloquear bastante tanto a movimentação deles, quanto o controle de área deles, porque eles precisam necessariamente estar governando para eles construírem. Então, é muito fácil os lagartinhos causarem tumulto. Muito fácil eles causarem tumulto ali no decreto das rapinas. Certo? É muito interessante também tu ver qual do naipe de facção, do naipe das clareiras, que é mais interessante tu se posicionar, preferencialmente não tenta construir muito do naipe que os gatos estão. No caso ali, os gatos começaram em coelho, né? E aí, no caso, tu só teria mais três clareiras para te se posicionar. Isso te limita bastante, embora te dá menos espaço. Menos, como é que eu vou dizer? Porque não espaço, mas vai te dar menos coisas para te ter que cuidar, menos clareiras para cuidar. Tu vai conseguir investir melhor nessas três clareiras. Só que elas não estão tão bem posicionadas no mapa, porque elas não são clareiras ali que ligam várias outras clareiras. Elas estão mais nas pontas. Então, de repente, coelho não seja o melhor investimento para os lagartos. Eu jogaria melhor ou com os ratos, que a gente tem duas clareiras aqui no meio, e duas mais nas bordas. Ou com as raposas, porque tem uma clareira só nesse mapa principal, que é de raposa e ela conecta outras cinco outras clareiras. Então, tu dominar aquela clareira ali pode ser crucial para te limitar muito a movimentação dos outros jogadores. Muito bem. Então, jogando contra eles, tu tem que cuidar para que eles não consigam muitos jardins da mesma clareira. Então, tu vai ter que batalhar com eles. Não tem medo de batalhar com eles. Deixa que eles consigam acólitos, porque eles vão começar a gastar muito acólito para fazer essas ações mais fortes, mais poderosas. Mas cuidado, nunca deixa que os acólitos dele, que o marcador de párea deles, vá para o ótimo. Porque aí eles vão gastar bem menos. E tu consegue controlar, porque o seguinte, as cartas que tu vai descartando, elas também vão influenciar. Os jogadores vão ter que tentar cuidar disso aí, porque tu não vai contando, não vai poder pegar aquele descarte, aquele baralho de almas e ver contar quantas tem. Ah, tem tantos coelhos, tem tantas raposas, tantos ratos e tal. Não. Tu vai tentar gastar cartas, tentar contar na memória, para que o párea nunca permaneça o mesmo, para que ele não vire ótimo. Porque senão, eles vão ficar muito fortes e vão tentar te atacar com menos custo. E por outro lado, tu também tem que cuidar. É difícil, eu sei, é difícil de tu ficar controlando tudo. Mas é interessante tu cuidar qual párea que vai ser jogado, porque mesmo que eles não estejam no ódio, eles ainda vão poder fazer ações naquele naip específico. Então, daqui a pouco, tu é os pássaros, por exemplo, e no teu decreto, tu tem ali uma cartinha para te recrutar em rato. Só que tu só tem um ninho em rato. Então, se eles destroem aquele ninho ali, se eles convertem aquele ninho ali para um jardim, por exemplo, tu já vai causar tumulto para ti logo no início. Então, tu não quer que eles tenham o párea de rato. Ah, mas daqui a pouco eles estão no párea de coelho. E aí, tu tem que mudar. Então, estão de coelho, tu não quer que vire ódio, mas também não quer rato. Então, tu vai tentar jogar cartas de raposa, gastar cartas de raposa para que o párea vá para a raposa. Entende? Então, são minúcias bem delicadas ali, mas extremamente importantes, porque essa facção pode ser muito perigosa. Eles são ali pacifistas em primeiro momento, mas depois, conforme vai acontecendo as coisas ali, eles ficam bem agressivos. Eles se tornam meio que mártires, e fazem ações mais agressivas, ações de batalha, eles destroem construções, colocam o jardim deles ali e vão comendo ali pelas beiradas mesmo. Bom, esses aí então são os lagartos, uma facção bem forte, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, uma facção com potencial bem grande e que dá uma dinâmica bem interessante, um conflito que não é bem conflito em primeiro momento, ali no tabuleiro, que pode incomodar bastante também. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o teu comentário, de deixar o teu like aqui nesse vídeo, e também se inscreve aí no nosso canal, se não é inscrito, né? A gente está chegando aí a 3 mil inscritos. Eu acredito que a gente vai crescer bastante esse ano também, né? E não esquece também de clicar no sininho para te receber as notificações de novos conteúdos. Eu sou o Edu Reis e vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho